Uma das razões que, enfim, me levou também a investir mais em ações, nas empresas, é que assim, você comentou no começo, se a empresa quer crescer, ela não precisa necessariamente me pedir mais dinheiro. Bruno, me traz mais dinheiro. Por quê? O cara simplesmente pode pagar menos dividendo, reinvestir aquilo, colocar no negócio. Tem empresas que inclusive não pagam nada. Até, se é Prio, por exemplo, no estatuto diz vai para 0,001, ou você não vai pagar nada. Vai reinvestir tudo aquilo. Algumas empresas têm um payout mais elevado. Você olha para uma taesa da vida. É um pouco do setor. Mas quando você olha para o fundo imobiliário, é inerente do negócio distribuir 95%. Então, se ele precisa crescer, teoricamente ele precisa falar, Bruno, me dá mais dinheiro aqui porque eu quero crescer. E se você não me der, você vai ser diluído, seu dividendo vai vir menor no próximo mês. Quero perguntar assim, primeiro, você vê isso como uma verdade? Segundo, nesse cenário, isso seria bom ou ruim para o investidor nesse sentido? Porque parece que se o fundo quer crescer, eu preciso ficar sempre dando dinheiro. Isso é verdade ou não é? Que pergunta fantástica. E assim, eu acho ótimo você ter, assim, não vou falar coragem, mas ter a disposição de perguntar. Porque às vezes as pessoas acham que perguntando isso vai estar ofendendo a classe de fundos imobiliários. Pelo contrário. Existe um mau entendimento, né? No inglês, o pessoal fala um misunderstanding, né? Existe um misunderstanding aí, existe um mau entendimento e ficou ótimo você tocar nesse ponto. Bom, primeiro, o fundo realmente ele tem por lei que distribui 95% do resultado semestral. Essa é a natureza, é a essência. Ponto. Isso nós não vamos mudar, né? Muita gente, inclusive, antes de te responder, muita gente fala, ah, deveria distribuir menos no 85%, 90%. Eu já dei minha opinião sobre isso. Se você reter um pouquinho mais, para você comprar um prédio desse porte aqui, você vai demorar 10 anos. Então, não vai mudar nada. Então, não é esse o ponto de discussão, né? Então, a característica é dar o dinheiro para você. E o que você faz? Você compra mais cotas. Ou você faz caixa para comprar mais cotas no momento que você achar mais adequado. Tudo bem. O fundo imobiliário, de fato, ele não vai crescer. Só que isso não quer dizer que ele vai desvalorizar. Primeiro, o mau entendido. Um fundo bem gerido, bem administrado, ativos bem posicionados, eles tendem a valorizar no tempo. E a pessoa que está nos acompanhando é que é só olhar para o imóvel que ela mora hoje. Se foi bem administrado, se o síndico cuida direitinho do prédio, estão pintando bonitinho, fazendo as reformas. É uma localização boa? O valor do metro quadrado hoje é maior do que era no passado. Ah, mas em fundo imobiliário isso não acontece. Acontece sim. O problema é que existe uma névoa aí, que é o juro alto. E de 2015, 2016 para cá, me permitam não ser tão preciso, bateu 14% duas vezes. Isso impacta os ativos imobiliários. Eu acabei de dizer que a indústria nossa tem 30 anos, só que ela se reinventou de 2016, 2017 para cá. Segundo ponto. Os fundos imobiliários, quando comparado com as empresas imobiliárias, mostram que são muito mais eficientes do ponto de vista de custo. O custo operacional, financeiro das empresas imobiliárias, incorporadoras, listadas, via de regra é muito maior do que os fundos imobiliários. E quando você olha no retorno total, no retorno total comparado, os fundos imobiliários entregaram excelentes resultados comparando com essas empresas. Terceiro ponto, que aí eu acho que é o mais preocupante. As pessoas usam essa palavra diluição. Então, cuidado com essa palavra. Diluição no mundo acionário é um pouco mais realmente perigoso do que no mundo dos fundos imobiliários. A Isa deu uma estatística aqui, dois terços dos investidores são investidores pessoas físicas em geral. E na grande maioria das vezes, as pessoas têm 0, nada de algum fundo. Você pega um fundo de 2, 3, 4, 5 bilhões de reais, ele vai ter 0,0 nada do fundo. Então, ele já é diluído por natureza. O fundo crescer, crescer, crescer e crescer, está diluindo aquilo que já é diluído. Então, é uma palavra ruim, mal colocada, que assusta as pessoas e associa uma emissão com diluição que existe efetivamente. Mas é uma diluição marginal, é uma diluição que não tem significância via de regra. Entendi. Ela pode até ser impactada, se for uma, podemos entrar nesse critério, mas se for uma emissão abaixo de valor patrimonial, uma emissão realmente para alocar em ativos piores, aí tudo bem, é uma emissão que está diluindo, está piorando a qualidade. Agora, você fez uma pergunta que muitas das vezes se colocam como verdade absoluta e que não é. Que a emissão necessariamente vai diminuir o rendimento, isso não é. Isso você está dizendo porque, na verdade, com a qualidade melhorando, o seu rendimento vai melhorar? Por que isso não aconteceria? Por hipótese, você recebe 80 centavos por cota. O fundo vai fazer uma nova emissão de cotas. Não quer dizer que isso aqui vai para 75, porque se fosse assim, ia zero o rendimento. Entendi. Daqui a 10 anos eu vou estar pagando, não é necessariamente assim. Um fundo, por isso que a gente tem que partir do pressuposto, bem administrado, bem gerido. Para alocar em bons imóveis. Para alocar em bons imóveis. E agora tem uma coisa, Bruno. Os fundos hoje estão fazendo mais gestão ativa, coisa que não se fazia em 2012, como se faz hoje. Vender imóveis, melhorar o rendimento por cota. Boa parte dos fundos imobiliários das pessoas que estão nos vendo em casa, que investe 2020 para cá, boa parte dos fundos estão com rendimentos por cota melhores do que estavam lá em 2019, inclusive. Isso é por conta da qualidade de tudo que tem sido feito, correto? Tudo está se combinando. Você está tendo mais gestão ativa, mais sofisticação, mais informação, mais preocupação dos gestores em entregar esse valor. Por quê? Entendi. Porque agora sim está começando a fase de uma seleção natural. Isso não acontece nas empresas? Sim, com certeza. Claro, há muito tempo. Só que a curva de maturidade das empresas, ela já passou por algumas dessas fases. Sabe a entrada do mar? Vocês já passaram por essas ondas. É verdade. Entendeu? Então hoje você consegue selecionar algumas empresas, depois de 50 anos, você seleciona algumas empresas que conseguiram passar por essas ondas. Fundo imobiliário, tem fundos imobiliários excelentes. Por isso que eu falo que eu não gosto de dar o nome. Mas são excelentes que tem 3, 4 anos. É um nenê. Aí o cara quer comparar este fundo imobiliário com uma ação que existe a 50? Então você diria que para o cotista de um fundo, por exemplo, que o fundo chama capital, para ele decidir colocar ou não o dinheiro dele... Reais por cota. Mas mais do que isso, ele precisa entender qual é o plano do fundo, o que ele quer fazer com aquele dinheiro. E se ele entende que aquilo vai gerar boa rentabilidade ou não. Reais por cota. Ele tem que olhar reais por cota. O fundo hoje, ele tem um patrimônio de 3 bi. Ele quer ir para 4 bi. O reais por cota vai ser impactado? Se for impactado positivamente, você está aumentando a rentabilidade, diluindo o risco. Ou seja, faz sentido. Faz total sentido. Se for o contrário... Se for o contrário, aí você tem que olhar. Bom, ele está fazendo esse movimento talvez para dar um passinho para trás, para dar dois para frente. Cada caso é um caso. Entendi. Não pode generalizar. As pessoas, infelizmente, generalizaram que emissão, fundo imobiliário é ruim, porque faz emissão toda hora, não cresce, só dilui. Falso. Absolutamente falso. Vai depender de cada caso. Vai depender de caso a caso. Entendi. Entendeu? Agora, um ponto que eu acho que é muito relevante de se considerar, esse detalhe faz toda a diferença. Os fundos imobiliários estão crescendo muito, Bruno. Logo, logo, eu acho que eu vou até errar essa previsão, porque eu achava que isso ia demorar de 5, 10 anos, talvez vai ser menos. As emissões, elas vão ser cada vez menos representativas. Porque no passado recente, o fundo ia fazer a emissão, ele crescia 50, 60, 80, às vezes 200%. Os fundos ficando muito grandes, ele vai fazer uma emissão de 500 milhões de reais, às vezes vai ser... Não vai, vai ser um pouquinho. Então vai chegar uma hora que a emissão não vai ser mais a pauta da vez. As pessoas vão perceber que isso ficou no caminho, ficou no passado. Os fundos foram se consolidando de uma forma mais robusta, foram criando portfólios mais sofisticados, maiores, mais relevantes, em que essas novas emissões para comprar um prédio inteiro, já não vai ser mais tão significativo assim. E aí, qualquer movimento que for ter de venda de ativo, saída de inquilino, de locatário, novas emissões, todos esses eventos, eles não serão mais representativos o suficiente para impactar o valor por cota. Mas Barone, fala uma coisa que vai ser minha referência. Reais por cota é o que interessa. Este fundo saiu dessa emissão e veio para essa. Reais por cota está melhorando? Ele está conseguindo chamar mais capital, mas também fazer uma gestão ativa, acomodar, às vezes, uma alavancagem, que é um outro assunto polêmico, mas bem colocado, ela gera valor, está conseguindo fazer esse equilibrar prato, que é o que uma empresa faz, Bruno. Exato. É o que uma empresa faz. Por que você gosta da empresa A ou B? Porque ela tem uma boa gestão, ela escolhe bons negócios para entrar, ela escolhe bons fornecedores, bons parceiros e vai fazendo isso historicamente. E consegue gerar uma boa rentabilidade para o acionista. Exato. E no final do dia, boa rentabilidade para o cotista do fundo também. Exato. A única coisa que eu queria, então, corrigir de tudo isso é a palavra diluição. Legal. A palavra diluição, na minha visão, ela é mal empregada pela grande maioria das pessoas, ex-fundos imobiliários e até mesmo dentro do próprio mercado de fundos imobiliários. Eu acho que há um fogo amigo aí também por algumas pessoas que traz a palavra diluição num contexto muito ruim, porque é uma palavra que soa negativo, mas não combina os fatores que uma nova emissão, quando bem feita, concretiza. Tá bom? E é isso. Desculpa se tomei o tempo. Não, maravilha. Desculpa se tomei o tempo.